O projeto já existe há um bom tempo e ajudou muita gente que se sentia constrangida por um pequeno problema as orelhas abertas ou como muitos dizem, orelha de abano e é para ajudar as pessoas que o Projeto Orelhinha realiza cirurgias plásticas de correção gratuitamente aos pacientes O Projeto Orelhinha começou há 15 anos atrás, na minha formação de residência que eu fazia um mutirão já num hospital militar, onde tinha uma demanda muito grande pelos militares a partir disso começou o projeto no Brasil todo Em parceria, o Sindiguarda e o Cinecol realizaram um mutirão no Clube dos Comerciários para atender os interessados em fazer a cirurgia Mais de 20 pessoas compareceram no local Hoje é feita uma triagem para que seja feito três processos que é o processo de inscrição, depois tira foto e já encaminha para a cirurgia que já é agendada aqui nesse momento Muito importante esse projeto Orelhinha, que inclusive hoje aqui no Clube dos Comerciários para essa triagem, temos vários comerciários e tivemos a oportunidade do contato com o Dr. Marcelo e abrir esse espaço para os comerciários também Em Limeira, este é o segundo ano em que o projeto está sendo realizado Em 2012, 16 cirurgias foram feitas O objetivo principal é trabalhar contra o bullying Segundo informações do médico, as orelhas de abano são uma das principais causas de bullying do Brasil Eliane, mãe do Felipe, está na lista de espera dessa cirurgia pelo SUS há dois anos Vim na televisão, liguei, já agendei, muito bem organizado, muito bem, muito mesmo Até me surpreendi e eu não esperava tanto porque meu filho já está no SUS, já numa filha de espera E esse ano foi chamado e já segunda-feira meu filho vai fazer a cirurgia O projeto atende pessoas de todas as idades, a partir dos sete anos O número maior de atendimentos e cirurgias realizadas é da faixa etária dos sete aos 14 anos A cirurgia, que recebe o nome de otoplastia, é simples e rápida A recuperação pós-operatório leva em torno de uma semana A cirurgia é bem simples, é feita com anestesia local e sedação Onde demora em torno de 40 minutos E uma hora depois do procedimento já vai embora para casa Então é o tempo de recuperação em torno de uma semana Ansiosa para a cirurgia está a pequena Maria Clara, filha da Tatiane É um projeto muito bom, né, para estar, uma iniciativa muito boa que ajuda E agora ela me disse assim que ela vai poder prender o cabelinho Ela achou que ia fazer a cirurgia hoje O que você vai querer fazer depois da cirurgia? Prender o cabelo Percorrendo em todo o Brasil, o projeto já realizou mais de 800 cirurgias A meta agora é atingir ainda mais O projeto também abrange adolescentes e adultos, até a terceira idade tem procurado a gente As pessoas deveriam estar mais informadas sobre esse projeto, entendeu? E a conquista é grande, né, a felicidade é imensa para a mãe e para a família, né